Papai Noel Neste Natal, Papai Noel não esqueceu de mim Trouxe texto, vou danona, década, orabolim Com esse ciclo natalino, eu sei que vou ganhar Muita massa muscular Neste Natal, Papai Noel não esqueceu de mim Trouxe texto, vou danona, década, orabolim Neste ciclo natalino, eu sei que vou ganhar Muita massa muscular Papai Noel, quando você vier me visitar Não esquece de trazer insulina e GH Também quero provirom, deca, estanozolol Anava, deposteron, clomifena, nastrozol Trembolona, acetato, masteron, HCG Boldenona, enantato, cutsteak, TPC De anabol injetável, ciclo seis, durabolim Oxandrolona, dura e hemogenim Proteína hidrolisada, pode ser sabor baunilha Vou querer aminoácido, separa a glutamina Albumina, creatina, um pé treino importado Daqueles que a gente toma e passa a noite acordado A Anvisa não aprova, mas eu uso em dose alta Estou cansado de ouvir que anabolizante mata Isso é papo de frango que tem medo de agulha Noel manda uma caixa e nem precisa trazer bula Neste Natal, Papai Noel não esqueceu de mim Trouxe texto, Boldenona, decadurabolim Nesse ciclo natalino, eu sei que vou ganhar Muita massa muscular Na ceia de natal o banquete é proteína Frango, clara de ovo, peixe, carne e bovina Não vou sair da dieta, banquilipa até na ceia 3 scoop de whey com banana e aveia 10% de BF vou secar até as lágrimas 46 de braço e veias dilatadas Abdômen definido do jeito que elas gostam Peitoral fibrado, panturrilho e coxa grossa Invejoso me critica, fala que eu uso bomba Mas na praia sem camisa ele não fica, tem vergonha Sua barriga digestante é maior que a do Noel Sedentário preguiçoso vai comer o seu pastel Meu estilo de vida sempre foi no Peno Game Treinar, comer, crescer e ficar igual o He-Man Não importa o que eu faça, sempre irão me criticar Que se foda a porra toda, é natal, vou celebrar Este natal, papai noel não esqueceu de mim Me trouxe texto, goldenona, decadura, bolinho Com esse ciclo natalino, eu sei que vou ganhar Muita massa muscular Este natal, papai noel não esqueceu de mim Me trouxe texto, goldenona, decadura, bolinho Com esse ciclo natalino, eu sei que vou ganhar Muita massa muscular Muita massa muscular Obrigado.